E aí galera, Ciclo Neto Game aqui na área, trazendo mais um gamezinho de Nintendo DS. E se gostar, não esquece, se inscreve e deixa aquele likezinho maroto. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 E aí, galera. Para não esquecer, se não é inscrito e gostou, se inscreve e deixa aquele like para sortidão. Valeu e até a próxima, galera. Obrigado.